Eu sou o violonista Evânio Pereira. Em nome do Conjunto Life, eu quero agradecer a todos pelo carinho. Se você quer o Conjunto Life aí em sua cidade ou no país em que você mora, por favor, entre em contato. Se você quer o Conjunto Life, eu quero agradecer a todos pelo carinho. Se você quer o Conjunto Life. O Conjunto Life. Se você quer o Conjunto Life. 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 O Conjunto Life.